E aí, galera! Bom dia! Meu nome é Daniel, estou aqui no Psicologia Nova fazendo essa transmissão com vocês. Eu passei alguns concursos, por isso eu estou aqui. Passei na Prefeitura de Uberlândia, no TJ do Pará, na Codevassi. Secretaria de Educação passei, estão chamando agora, mas vou ficar em Uberlândia o tempo. E é isso aí, pessoal! Conferem aí o vídeo. Eu comecei estudando para concurso principalmente porque eu via que eu não tinha outra opção, sendo bem sincero. Porque ou eu entrava na clínica e ralava muito, ou eu teria um QI, alguém com pai, mamãe, médico, psicólogo, que tivesse uma clínica muito grande. Outra opção era o mestrado. E aí eu disse, cara, nenhuma dessas opções eu gosto. Vi meus colegas entrando no mestrado, às vezes, por querer, por querer uma carreira acadêmica, mas muitos por não saber o que fazer depois. E aí eu disse, né, preciso chegar em algum lugar. Na época, eu estava namorando e minha namorada entrou nesse esquema de coaching, de concurso. Ela queria muito um alto cargo, tipo TCU, tipo STJ e tal. E aí eu disse, pô, né, vou ganhar uns pontos com ela, aproveitar e pegar essa rabeira aqui e tal. E aí, nisso, a gente começou uma época muito massa, assim, de um apoiando o outro, um se incentivando muito o projeto do outro, sabe? A gente, nossa, ia para a biblioteca juntos, todo dia eu trocava ideias sobre concursos, sabe? Naquele dia, assim, que você se sentia assim, nossa, hoje eu estudei nada, sabe? Eu sou um nada por não ter conseguido bater minhas meras. Aí um chegava para o outro e dizia, olha, não, tudo bem, assim mesmo e tal. Pô, eu estudei tal conteúdo hoje, tal conteúdo é massa, o professor tal é legal. E assim, assim, surgiu uma grande colaboração, uma grande amizade dentro do namoro e um grande objetivo também. Uma outra coisa que me levou muito ao mundo dos concursos foi que eu tinha uma dependência econômica da minha família. E na época eu ficava marara com isso, sabe? Assim, eu detestava, eu odiava, assim, sabe, depender economicamente. Eu já tinha trocado de curso para psicologia, então, assim, já tinha uma certa resistência, porque eu vinha numa graduação de direito e aí eu disse, não, velho, eu tenho que, sabe, recuperar o tempo, sabe? Eu tenho que correr atrás das coisas. E eu peguei essa força desse ódio, ódio no coração mesmo, assim, tinha raiva. Eu estudava toda vez que eu ficava puto com alguma coisa na minha família, naquele contexto ali. E hoje eu amo minha família, é importante ressaltar, papai, mamãe, irmãos, amo vocês, sabe? Mas eu pegava a força daquela raiva e dizia, não, eu vou estudar, eu vou passar. Eu lembro de uma época que eu peguei umas férias minhas da graduação, eu chegava na UNB, na biblioteca, para estudar, tipo, 8 horas da manhã e saia às 6. E não é que eu virava a biblioteca, mas, assim, eu rendia bem, sabe? Videoaula, revisão de material escrito, questão, fazendo tudo, sabe? Discutindo, mapa mental, fui fazendo vários tipos de estímulo, né, e de organização. Tenho minha própria linguagem de escrita, de organização, isso foi muito importante também. E essa troca com amigos, com a namorada, a minha família começou a pegar, tipo assim, Pô, ele está determinado, né, ele está sacrificando coisas. Não, realmente, vamos apoiar, vamos investir, vamos incentivar. Isso foi muito importante para mim, ver esse reconhecimento social do que eu estava fazendo. Porque, assim, tese é o concurseiro ali. É assim, é como se fosse aquele, para a sociedade, aquele adolescente que não saiu de casa, né? Principalmente para quem tem algum tipo de suporte familiar. E acabou que eu tive essa grande oportunidade, aproveitei muito bem. E comecei, ao mesmo tempo, a entrar no mundo da clínica. Então, assim, minha vida não começou a girar só em torno do concurso. Mas eu pude ter vários projetos em paralelo. Eu fazia esporte, então, assim, engajava muito nessa galera. Reduzi muito o meu ciclo social também, assim, acho que foi uma coisa na época que foi necessário, mas que hoje eu revejo com outros olhos, né? E acabou que, assim, comecei a fazer concurso. Entrei em um, sabe, assim, me dei mal, mas continuei. Fiz outro, assim, nossa, eu lembro de um que eu passei em terceiro lugar, assim, com um órgão muito alto aqui. E aí eu me ferrei na redação. Até mandei para o Alisson o recurso, sabe, assim. Aí eu disse, não, velho. Deu uma engabelada, deu uma enrolada nessa redação tão bonita. E eu sabia o conteúdo. Qual era o concurso? Era STJ. Foi um concurso do STJ. Eu sabia, era avaliação 360, mas ele chamou de outro nome lá, que eu não... Aí eu, caramba, eu inventei um negócio da minha cabeça, de coisas que eu tinha estudado, sabe? Consegui 40% da questão, sem saber o conteúdo, sabe? A banca que não ouça o que eu estou falando aqui. E aí, assim, foi esse concurso, depois foram outros, dei uma parada, tirei um ano sabático, assim, dentro das minhas oportunidades, né? E aí, assim, depois disse, não, velho, tem que voltar, tem que voltar. E aí comecei a fazer novas provas, assim, algumas meio que um pouco para testar, outras com objetivo mais determinado. E foi, assim, muita coisa no acaso, sabe? Por exemplo, essa do TJPA. Eu, na época, tive que fazer o TJ do Maranhão e aí conheci uma garota lá. E aí, enfim, rolou um negócio, assim, massa, sabe? Assim, transcendental, aquela coisa de verão. E aí disse, não, vem fazer o TJ do PA, que ela é do de Belém. E aí, assim, beleza, vou fazer o TJ, depois a gente se encontra. Passei em primeiro, sabe? Assim, uma sorte, assim, na vida. O Gilberto Lange foi um pouco assim também, da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação foi mais determinada. A Condevace, agora, também, eu estava, tipo, no processo, assim, de final de ano, entrando, no meio da pandemia, de repente, rolou, sabe? Encontrou alguma namorada lá? Não, aonde? Essa foi diferente. Não, essa ainda não foi com... Não, não, essa aí foi mais determinada. Essa aí foram projetos pessoais, assim. Isso é uma coisa muito importante, assim, que minha família falava. Cara, é o seguinte, tu começou essa onda de estudar para concurso, também por uma questão do relacionamento que tu tinha. Mas, assim, é muito importante isso ser um projeto teu. Isso ser uma coisa para você. E acho que isso foi um ponto de inflexão muito massa. Porque eu disse, olha, cara, né? Tô com uma certa idade. Pô, tô querendo trabalhar, tô querendo seguir outros projetos de vida. De mestrado, projeto social que eu tenho vontade de fazer e que já atua hoje em dia. Então, eu disse assim, cara, assim, a vida tá seguindo e eu preciso seguir também, sabe? Assim, ciclo de Saturno, né? Chegando, então. E acabou que eu parei onde parei, sabe? Acho que, se eu fosse ser bem sincero, se eu lá atrás e disse assim, não, eu quero chegar aqui, eu não teria dito isso, não. De forma nenhuma, assim. Foram uma série de acasos, muitas oportunidades, né? E muitas escolhas e sacrifícios também, ao mesmo tempo. Tem outro caminho melhor para mim hoje? Com certeza não. Tenho muita, assim, satisfação com o que eu faço. Tenho muita satisfação em continuar estudando para concursos, sabe? Assim, entendo que esse é o meu caminho. E entendo também, assim, que depois vão ter outras, outros lugares para eu vou circular. Quais são os seus projetos paralelos? Você tá na clínica também? Tô na clínica, atuo, né? Atendo online, agora apenas, na pandemia, só online, né? Sou gestal de terapeuta, tenho formação aqui pelo IGPB. Tenho vontade de trabalhar com terapia corporal. Eu sou capoeirista há sete anos, então, assim, tenho vontade de juntar tudo isso. Capoeira, terapia. Sou instrutor de forró também. Então, foi um momento muito massa da vida, que acaba que junta tudo, sabe? Assim, eu gosto muito dessa questão do corpo, da expressividade, do contato. Mas a Ritalina tá em dia? Como é que tá? A Ritalina, cara... Sobreviver à pandemia... Não, eu tô quase pegando o seu currículo e te contratando pra cá. Nossa, cara, é... O toque aqui, assim, tá... Não, mas tu tem TDAH? Tu tem toque? Tu tem ansiedade? Tu tem o quê? Cara, velho, assim, a gente tem autodiagnóstico, assim, que a gente vai se dando, né, como psicólogo. Mas, assim, fazer terapia foi muito importante. Fazer psicoterapia, aliado ao coaching, né, daquele namoro que eu tive, foi muito importante. Assim, eu acho que se eu entrasse só nessa de estudar, eu tinha pirado. Mas, assim, outras atividades são fundamentais. Você fazer atividade física, você ter um bom sono, você ter uma atividade significativa como trabalho ou espiritualidade, eu acho que é muito importante. Tem amizades que te incentivam, tem aquela galera que te quer que te bota pra baixo, que fica tipo âncora, sabe, em você. Mas tem uma galera que te joga pra cima. Eu lembro no dia que eu passei em Uberlândia. Eu soube no carnaval do resultado. Eu tava ali no setor comercial sul, e aí eu encontrei um amigo meu de biblioteca, cara, ele me pagou, assim, um... Nem lembro que ele me pagou, sabe, assim, mas foi tão legal, foi tão especial. Abraço aí pro Vitão, ele vai virar juiz, eu tenho certeza disso. Vão surgindo histórias, sabe, assim, é um mundo que, por mais que seja sacrificante, é um mundo também que ele adquire um significado. Hoje, por exemplo, eu tenho vontade de fazer uma pós. Tenho certeza que o aprendizado que eu tive com o concurso, a organização, a linguagem, né, a disciplina, eu vou levar pra esse mundo também. Eu acho que são coisas que elas vão te ajudando, de certa maneira, a se encaixar nesse mercado muito doido que a gente tem que competir, e que ao mesmo tempo é necessário pra gente. Quais foram as competências que você adquiriu mais recentemente, que te ajudaram nessa aprovação da Codevás, que você não tinha quando você terminou a faculdade, né? Pra Codevás, especificamente, eu acho que contou muito uma bagagem, sabe, assim, eu tenho alguns anos de um estudo pra concurso. Quantos anos? Ih, rapaz. Aí eu acho que uns 4. Diria assim, mais líquido mesmo, uns 2,5, sabe? Agora eu diria uns 4 pra 5, por aí. E você tá com 29 anos agora? Tô com 29, sim. E aí, eu acho que essa questão de você tá bastante disciplinado, foi muito importante, é, saber organizar, saber definir prioridade, isso significa que algo não é prioridade, então você estabelece foco, olha, vou estudar tais e tais coisas, vou ler o edital, vou pesquisar um pouco, e assim, eu tenho tanto tempo, o que que dá pra fazer? Ah, dá pra fazer isso aqui, isso aqui não dá pra fazer. Bom, vamos fazer uma aposta. A gente não sabe o que vai cair, então você faz uma aposta. Uma aposta, né, com uma pesquisa, uma aposta mais segura, mas ainda assim é um risco. E vai, velho. Vai, faz essa prova, beleza. Qual é a próxima? É tipo o calendário que você vai fazer no seu, a sua maratona. Tipo atleta, sabe? Olimpíada, Copa do Mundo, Pan-Americano, vai fazendo assim o seu calendário, parte pra frente. Não fica apilado naquilo ali, do tipo assim, ah, e se eu passar, passei, se eu não passar, sei lá, vou fazer qualquer outra coisa da vida, não, não é isso, sabe? Vai seguindo o bonde aos poucos. Nascer em Brasília? Não, eu sou do Maranhão, sou de São Luís. Ah, por isso o sotaque. Sim, tenho muito orgulho de ir lá, sim. Inclusive fiz o TJ, passei em 24, alguma coisa, mas acho que eu não vou ser chamado. Adoro minha cidade, assim. E uma coisa muito legal até tu falar da questão do lugar, é que assim, fazer concurso também é um pouco uma aventura, sabe? Você viaja, você conhece pessoas, você troca ideia. Eu conheço gente, assim, que faz amizade no Brasil e que começa a combinar viagens anuais, sabe? Por exemplo, agora, pô, vou pegar um final de semana no Rio Grande do Norte, chamo minha mãe pra ir, chamo um amigo meu, pô, vamos passar um final de semana, faça a prova, depois a gente curte um pouco. Legal! Você conhece o lugar, você pode ter um gosto, sabe, da cidade, tipo, quando eu fui fazer Uberlândia, nossa, assim, eu amei a cidade. Eu disse assim, caramba, que lugar legal, que eu não sabia que existia e que eu posso ir de novo, sabe? Independente de passar ou não. Tem essa questão de morar só, de morar em um novo lugar, numa nova cultura, que tá sendo muito importante pra mim nesse momento, sabe? Assim, cheguei lá e, assim, foi muito foda, assim, pra mudar a Uberlândia, porque pandemia, chamaram entre o Natal e o Ano Novo, sabe? Assim, tive Covid lá, cara, foi uma droga, assim, essa mudança. Mas, passado esse ranço inicial, assim, esse ranço existencial, esse parto de si mesmo, né, esse luto, tem sido muito legal, assim. Nossa, ali já comecei com a galera do trabalho, muito legal, o sotaque das pessoas, o custo de vida, você vê que é diferente. Eu morei 10 anos em Brasília, eu fiz amizade com um vizinho, um vizinho. No primeiro dia que eu cheguei lá, um vizinho ofereceu pra carregar as minhas coisas pro meu apartamento. Eu disse assim, cara velho, quando que eu ia experimentar isso aqui nesse lugar? Nunca. Aqui as pessoas não se cumprimentam na rua em Brasília. Gosto da cidade? Gosto. Mas, assim, você tem que oportunidade de estar com outra cultura, uma outra forma de ser, um outro tempo, outro tipo de trânsito, sabe? Outros restaurantes, cachoeira, monumento histórico. Você pega um carro e vai pros lugares, sabe? Claro que pandemia a gente tá... Mas, assim, é também um lado de uma certa aventura, de você aprender a estar só. Tem um aspecto legal disso, assim, desafiador no momento, mas que eu acho que é fundamental pra gente amadurecer. Como você conheceu Psicologia Nova? Não lembro, assim, foi bem ao acaso, assim. Eu acho que eu joguei Psicologia com o Russo, ponto. Fui nas concorrências primeiro, mas, assim, não tô ganhando nada ainda pra fazer esse jabá, mas, assim, Psicologia Nova é excelente, galera, assim. Tô falando isso, inclusive, pra possíveis concorrentes, mas, assim, é excelente o curso, assim, você sabe que é focado, você sabe que é bem comprometido, que é organizado, né? Passa muita segurança. Agora, assim, existe um trabalho que ele é muito seu. O material, ele não se estuda sozinho. Você tem que ir caminhando em frente. Conheci e, assim, tô aqui hoje, né? Tô feliz, de verdade, assim, tô feliz de estar aqui, sendo bem sensível, assim. Qual foi o momento mais difícil na sua preparação? Até o dia de hoje. Hoje, eu acho que o momento mais difícil mesmo, assim, foram momentos não do concurso em si, mas em que minha vida pessoal tinha algum tipo de reviravolta, sabe? Tipo, sei lá, término de relacionamento, ou então, assim, algum conflito familiar, ou ainda, por exemplo, essa questão da mudança de governo, né? De possíveis reduções de cargos públicos, né? Você considera e tal. Na época, eu tava, assim, digamos assim, num bom desempenho, sabe? Assim, boa porcentagem, domínio fechado de muita coisa. Então, eu disse, vou continuar. Pra mim, isso não afetou tanto. Eu acho que o principal mesmo foram momentos pessoais, sabe? Assim, e acho que nesses momentos pessoais, eu, às vezes, me desilundi um pouco, cresci em outras coisas. E você desistiu, não desistiu? Teve uma época que você desistiu. Ah, teve uma época que eu disse assim, sabe? Não se dane. Vou curtir um pouco, assim. Eu já tinha sacrificado muita coisa. Eu disse assim, cara, eu quero viver algumas coisas que eu não vivi aqui, sabe? E foi muito importante. Foi muito legal. E acho, assim, que por ser tão legal, eu quero viver de novo. Eu quero, enfim. Hoje, com a minha autonomia financeira, minha autonomia de vida também, claro. Quero viver outras coisas. Parecidas, diferentes. Outras coisas. Só que agora recebendo todo dia primeiro, né? Nossa, cara. Isso é maravilhoso, assim. Porque, assim, eu atendia por plano de saúde. Assim, agradeço a oportunidade das clínicas em que atendi. Mas, cara, é um sistema muito, mas muito difícil de trabalhar junto, sabe? Você não tem férias, você recebe pouco, você recebe daqui três meses. As porcentagens variam. Você acumula uma série de funções, desde limpeza da clínica até marcação de consultas. Cada plano de saúde é diferente, é um sistema... Eles falam quanto? Conta aí, mais ou menos. Não precisa dizer um número. Ah, mas, assim, eu já teve uma que eu ganhava 66%. Essa era, sabe, assim. Mas tinha uma que eu ganhava 40%. Eu tenho noção de amigos que ganham 30 e tantinho. 30 e tantinho, assim, de 50, 60 reais. Teve uma clínica que o cara disse, olha, eu quero que tu atenda aqui 12 horas seguidas. E, assim, era só plano de saúde que pagava pouco. Tua sessão vai sair de meia hora. Tu vai ter, tipo, meia hora de almoço nessas 12 horas. Eu pensei assim, nossa, esse cara passou cerol, sabe, assim, passou sal grosso e tá me laçando, sabe, assim. Ele quer realmente me acabar, sacou? Pra não dizer outra coisa. Aí eu falei, olha, né, assim, como é que alguém trabalha aqui? Ele ficou me olhando. Aí ele olhou pra profissional de RH. Não, depois a gente te liga. Me ligaram, eu disse, não, sabe, valeu, falou-se, sabe. Mas, assim, foi uma oportunidade legal. Eu gosto muito da clínica. Gosto muito mesmo do que faço, sabe, na clínica. Assim, gosto dos meus clientes, gosto do meu trabalho. Gosto de participar em intervisão, de curso de formação também. Toda semana eu reúno com as minhas amigas pra gente discutir caso na internet. E, assim, amo fazer isso. Só que você fazer isso com uma condição de trabalho melhor, com mais autonomia, recebendo melhor. Você podendo se dedicar a fazer um prontuário, sabe, assim, um prontuário que não seja cinco, três linhas. Eu gosto, assim, eu tive professores que me deram certos valores que pra mim são muito importantes no meu trabalho. E eu abrir mão desses valores por uma questão de tempo e de pressão, não era legal. Então, assim, eu não consegui mudar meu processo de trabalho pra ficar adequado a 30 minutos, 50 minutos, o outro cliente ali, sabe. Tinha época que eu ficava até uns e meia da noite na clínica fazendo prontuário. Voltava pra casa, assim, sabe, cantando alto pra ver se eu expulsava os espíritos do meu corpo, sabe. Porque é difícil. Mas vale a pena, galera. Eu vou falar real, assim, você vai criando sua carteira de cliente. É devagar, né, principalmente pra quem não tem família, né, com grana na cidade. Mas com o tempo você vai realmente se estruturando. E, assim, hoje onde eu tô, eu reconheço que valeu a pena ter passado por tudo isso, sabe. Não foi assim, ah, uó, sabe, assim. Tenho amigos que passaram por situações muito mais constrangedoras, indignas, ou mesmo difíceis de ralação. Mas ainda assim entendo que cada lugar você tem um aprendizado. E acho que é importante valorizar isso hoje, até mesmo no trabalho. Voltando a falar um pouquinho de concurso, Daniel, qual foi a sua metodologia de estudo? Sua métrica pessoal? Minha métrica pessoal foi bem variável, assim, conforme o tempo. Tinha épocas na graduação que eu tinha muito tempo livre. Então, assim, eu fazia um Excel, sabe. Células coloridas, cada cor, uma matéria. Dividia muito em conteúdo, em revisão de conteúdo, conteúdo novo e questões. E fazia isso todos os dias. Eu tive um processo bem lento, assim, que eu assistia a videoaula, psicografava, sabe, fazia de qualquer jeito lá. Depois passava limpo, revisando as anotações. Depois fazia questões, sabe. Foi um processo bem gradual, mas assim, com muita solidez. Essa solidez... Solidez é uma palavra que existe, certo? Essa coisa sólida, ela me ajudou a ter uma boa memória, sabe. Então, hoje eu lembro de coisas que, assim, eu não preciso estar realizando tanto para ter uma porcentagem alta de algumas coisas. Esse foi um processo. Mas tinha épocas que eu tinha pouco tempo, sabe. Então, eu focava mais em questão de conteúdo novo, assim. Você varia muito. O importante é você se adequar às possibilidades e à sua necessidade naquele momento. Sabendo dividir, sabendo ter revisão com conteúdo novo, sabe. Não adianta você estudar só uma coisa de uma vez. Não adianta também, assim, você querer, nossa, eu quero fechar o conteúdo. E daqui três semanas você não lembra. Aí, assim, meu amigo, você perdeu um tempo, sabe. Eu sinto muito. Porque, no final, realmente, assim, naqueles 100 metros rasos ali, perto da prova, sabe, assim, corre. Memória recente vai te ajudar muito. Agora, para esse processo de fazer várias provas, você precisa, realmente, ter essa coisa mais sólida. Eu acredito em isso. Você fez a prova num contexto de pandemia. A prova da Podervássica foi numa época que todo mundo dizia que não ia ter concurso. Os psicólogos pararam de estudar. Mas você não parou. Por quê? Ah, graças a Deus a galera parou, né. Eu, assim, eu vou ser muito sincero. Dei uma parada, né, porque realmente é uma questão de saúde mental e de poder trabalhar. Mas, assim, eu disse, não, eu vou fazer, sabe. Assim, eu vou estar aí, vou atrás disso, sabe. Eu estou indo para esse lugar novo, mas não sei se é lá que eu quero ficar. Eu quero ter opções. Por querer ter opções, eu disse, não, vou tentar algo diferente, né. A grana era boa, era na cidade que eu já conheço. Quanto que é? Quanto que é a remuneração? Da Podervássica, eu acho que é nove. Nove é alguma coisinha. Inicial. Inicial. O psicólogo pode ganhar bem? E aí, decidi fazer a Podervássica pensando nisso. Também pensando em preparações para outras provas que estavam anunciadas, né, mas que foram suspensas e que agora estão voltando. Tipo quais? TJRJ, Santa Catarina, Assembleia Legislativa do Ceará. Tem o ITEP que surgiu, que eu ainda estou considerando. Mas, assim, tem provas boas que estão surgindo aí. De verdade, excelentes provas. Morando, meu sonho é morar no litoral, sabe. Eu adoro o litoral. Sou de cidade de praia, então, assim, não tem como você fugir disso, sabe. E acho que é isso, assim, que me levou a fazer a Podervássica, né. Na época da pandemia, você teve algum receio? Ah, não vou fazer a prova, aglomeração? Sim, tive um receio mais do tipo, assim, meu desempenho não é tão alto nesse momento. Ah, seu receio era o seu desempenho. É, assim, a questão da pandemia, eu vou ser sincero, eu fiquei com receio, fiquei, assim, mas eu disse, cara, eu vou fazer, sabe. É até curioso, eu não tinha parado pra pensar nisso até agora. Fiz a prova mesmo. Eu acho, assim, cara, é porque eu tinha acabado de ser chamado pra prefeitura de Uberlândia. Então, eu disse, eu tava tão ocupado na questão da mudança, e aí eu, sabe, acho que eu nem me toquei direito disso, pra ser muito sincero. Você imaginava que tinha chance de passar na Podervássica? Não, eu achava não. Era uma vaga, sabe, assim, eu disse, não, acho que não. Acho que tem gente se preparando há mais tempo. Sabe, org, nada a ver org comigo, mas tô aqui, né, pode ser. Como é que foi o dia da prova? Deixa eu aproveitar, porque você é a primeira pessoa que chega aqui no nosso estúdio pra gravar e tem essa oportunidade de falar um pouco da experiência de fazer prova durante a pandemia. Foi organizado, foi bagunçado, todo mundo de máscara? Todo mundo de máscara, bem organizado, assim, uma fila imensa, um metro de distância, um metro e meio, sei lá, tipo, pra cada um. Galera, no sol mesmo, assim, horário para chegar. Assim, a gente tá falando de uma banca que é muito boa, né, com muita tradição e qualidade. Assim, várias entradas, sala bem arejada mesmo, cadeira sim, cadeira não, sabe? Restrições pra água, pra banheiro, muito tranquilo. Ó, a saída também bem de boa, num espaço muito aberto aqui de Brasília, pra quem não conhece a Universidade de Brasília. Eu acho que foi, assim, foi um excelente concurso, assim, vou ser muito sincero. Acho que essa questão da pandemia intimidou muita gente, tanto pelo estudo, quanto pela realização da prova. Entendo isso. E entendo também que a banca fez o melhor que ela pôde. E quase 30%, 30% de abstenção, não foi, desse concurso agora? Não faço ideia, não precisa abstenção, 30% é um bocado. Faltou muita gente. Eu acho que foi quase próximo de 30%. Tem essa questão também de quem vem de outro estado fazer, apesar de colevácio ser quase nacional, né? Mas, assim, essa questão também de comprar passagem, de hotel, tudo isso conta pra realmente ter uma boa... O que você acha que você vai fazer na colevácio, assim que você entrar lá? Vou ser muito sincero, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Assim, eu gostaria de trabalhar com coisas que eu estudei na Universidade, como, por exemplo, a ergonomia da atividade, que é uma área que eu acho muito legal, formação continuada, acho muito bacana, né? Pesquisa de clima, de cultura organizacional, que são coisas que a gente estuda nos cursos lá, mas que, ao mesmo tempo, assim, me atraem muito, porque tem a ver comigo, com valores que eu acredito importantes pra... politicamente, eticamente, e, ao mesmo tempo, assim, são coisas que eu acho legais, são relativamente divertidas. Agora, assim, como eu estava conversando aqui com o Alisson mais cedo, pode ser que eu seja chamado pra outro cargo, em outro lugar, pode ser que eu seja trocado de Brasília, sei lá, pra Paraíba, pra João Pessoa. Nossa! Recebendo a remuneração da Codevácio, morando num lugar em que o custo de vida é baixo, assim, dá pra viver de muitas coisas, de muitas paixões da vida, sabe? Eu tenho muita vontade de outros projetos pessoais, então, quem sabe? Tu faz parte de uma geração que não entra no serviço público, no primeiro concurso, e fica lá pro resto da vida. Você já passou em quatro, correto? O aluno no curso, e tu tem uma cabeça de mudança constante, você tá oxigenando o serviço público. Como é que tu acha que tu vai estar daqui a mais uns 10 anos? Olha, vou ser bem sincero, a minha pretensão pessoal, assim, eu acredito muito no serviço público, assim, não troquei pra psicologia pensando em outra coisa. Eu comecei fazendo direito, e eu acreditava, assim, sempre acreditei na possibilidade de você emancipar as pessoas pelo empoderamento delas. O serviço público é uma possibilidade? Você pode até criticar, mas eu acredito que sim. E acho também que no serviço público, você tem essa possibilidade de discutir, de colaborar, de trazer ideias novas. Então, no serviço público daqui a uns 10 anos, eu me imagino, assim, sendo bem sincero, eu me imagino um cargo de chefia, eu me imagino fazendo articulação com a universidade, fazendo articulação com institutos, coordenando o programa de estágio, né, fazendo algum tipo de política pública, que eu tenho muita vontade, atuando diretamente na prestação do serviço, assim, claro que a gente não só manda, né, todo mundo quer mandar, mas ninguém quer obedecer, né, é assim que funciona, né. Imagino também aprendendo muito, assim, ainda tomando muita porrada, que eu acho que a gente tem muita coisa pra aprender, mas eu me imagino assim, sabe, identificar com a atividade, é isso que eu quero dizer, resumidamente. Maravilha. Recados finais pra aquelas pessoas que estão começando a estudar ou querem cortar tempo pra aprovação, pela sua maturidade, o que você teria feito diferente na sua preparação e o que você pode deixar aí de recado, de legado pra galera de casa? Eu acho que eu vou falar primeiro do legado, depois do que eu teria feito diferente. Eu acho que de legado é o seguinte, galera, se planejam. Assim, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, em primeiro lugar, sim. Tem esses casos excepcionais, mas assim, é muita dedicação, muito esforço, são oportunidades, a gente sabe que ninguém começa no mesmo lugar, sabe, são pessoas que te ajudam, às vezes é tua tia que faz um café da manhã pra ti, às vezes é teu pai que, pô, todo dia vai lá e te pega no cursinho, sabe, assim, pra quem faz o cursinho presencial, às vezes, sei lá, é o fato de você ter uma janela pra você poder respirar enquanto você estuda. Tem pessoas que tem isso, tem pessoas que não tem isso. É você fazer todo um planejamento e uma organização, sabendo, assim, que você vai se frustrar, sabendo que aquilo ali não é a única coisa da sua vida, sabendo que é muito importante você ter projetos paralelos, você ter, assim, momentos de respiro, sabe, esses momentos em que você, sabe, assim, coloca a cabeça acima um pouco daquilo tudo e diz assim, é realmente, tá difícil, mas assim, vou dar uma descansada um pouco, sabe, um domingo à tarde, dar uma voltinha, pra você poder, sabe, ter uma constância naquilo. É tipo uma academia, velho, você começa malhando, pegando um peso pequeno, depois você pega médio, daqui a pouco você tá lá malhando seis vezes na semana, querendo ter um alto desempenho. Eu acho que isso é importante. E acho que, assim, vou ser bem sincero, ter um olhar, eu vou chamar esse olhar de cinco. Tipo assim, sabendo, olha, que você tá estudando coisas que não necessariamente você vai aplicar. Sabendo que o jogo tem regras próprias, que você precisa seguir essas regras, se você quer tá jogando ele. Porque, assim, não é o que é da sua cabeça, o certo, o errado, moralmente, ou eticamente. É como funciona. E o concurso, ele tem regras próprias. Você precisa jogar nessas regras, pra você passar. Se você não joga, você tá de fora, você vai fazer o que você acha que é legal, certo? Eu diria de legado isso, assim, planejamento, organização, e saber quais são as regras. Isso é muito importante. de diferente, eu acho, assim, que eu teria valorizado mais algumas amizades, assim, algumas amizades que ficaram no caminho, que depois, né, eu reconquistei. Mas eu acho, assim, sei lá, sábado à noite teria saído pra beber mais. Eu acho que eu teria feito isso mais, sabe, assim, acho que é a única coisa. Viajei, às vezes, sabe, namorei bastante, tive momentos com a minha família, sabe, me cuidei. Acho que é isso, assim, acho que eu teria bebido mais sábado à noite com meus amigos. Acho que eu teria, essa é a única coisa que eu teria feito de diferente, assim. Pra vocês verem que as entrevistas não são roteirizadas. Maravilha. Eu fiquei com uma dúvida aqui, já era pra até terminar, mas, se for olhar direto pros seus amigos, pra sua família, pras pessoas que estão te assistindo, qual que é a imagem que essas pessoas veem de você? Cara, vou falar a real, elas têm uma imagem minha, mais positiva do que eu mesmo tenho de mim, sabe? Meu pai fala assim, cara, eu lembro que há muito tempo que meu pai falava assim, cara, Daniel, tu tem uma grande qualidade que tu é teimoso, mas tu tem um grande defeito que tu é teimoso também, sabe? E aí, eu tive essa, meu pai tava aqui em janeiro, né, assim, ele tava viajando aqui, e a gente se encontrou num jantar pra comemorar essa mudança. ele tava comigo, ele embrulhou cada pilis da minha casa em jornal, eu achei ele muito fofo da parte dele. E aí, ele falou assim, cara, eu te admiro muito pela tua persistência. E meu pai é um cara que ele é assim, sabe? Sabe aquele empreendedor que tá sempre indo atrás? Workaholic, eu falei assim, cara, meu pai me admira, minha mãe me admira, sabe? Assim, essas pessoas, ter uma admiração por mim foi fundamental. Meus amigos também me incentivam, sabe? Tipo, pô, eu te acho massa, minhas amigas, as pessoas que eu tenho uma consideração, uma grande admiração, me admirarem de volta, isso pra mim, eu acho assim que, sabe? É tipo assim, cara, pode vir qualquer coisa, eu não tô nem aí, sacou? Essas pessoas estão comigo, assim, acho que essa foi a coisa mais forte assim que eu tive. Mando um beijo pra todo mundo que te ajudou então nessa história? Beijo mãe, beijo pai, beijo família, beijo pras pessoas que já estiveram próximas, não sei se estarão assistindo, agradeço muito a vocês, agradeço também as oportunidades, principalmente da minha universidade, onde eu me formei, agradeço psicologia nova, e, não sei, acho que agradeço também, sei lá, o universo, a Deus, as oportunidades, a vida, né? Obrigado. Obrigado pra tu que tá me assistindo, né? Valeu aí.